Eu quero que o carro fumaceiro venha passar nas ruas, nas quintas, Cidade Nova, na Esperança, no Natal todo, porque o mosquito não só dá em um canto, dá em todo canto. E o carro fumaceiro venha urgentemente. Aí a senhora quer o carro fumaceiro fazendo a cobrança da Sucã para passar no Rio Grande do Norte, nos bairros todos. No bairro todo, é, para passar no bairro todo, porque não só dá um mosquito no canto não, dá em todo canto, na cidade toda. Na cidade toda, mas se não tiver o carro fumaceiro, a senhora está dizendo, venha com a bomba, que tem a bomba nas costas. Exatamente, que serve também, que antigamente existia tudo isso e agora tudo isso acabou. Ah, que eu peguei? E agora, mate. E agora? E agora tudo isso acabou. E é para voltar novamente, o carro fumaceiro da Sucã. Aí a senhora quer o carro fumaceiro, passado em todos os bairros do local, próximo à sua casa. Aonde a senhora mora? Aonde eu moro, eu moro na rua Biondô Medeiros, ali perto da pracinha. Biondô Medeiros, a senhora mora? Aí a senhora vem fazer o que nessa redondeza aqui? Eu quero que o carro fumaceiro, eu quero que o carro da Sucã venha para matar o mosquito, que ninguém não pode dormir de noite. Atenção, secretaria da Sucã de Natal, veja esse problema para nós aqui, porque a gente está sofrendo o caso dos mosquitos. Dos mosquitos. E a gente está só se tratando coronavírus. Exatamente, como é que a pessoa vai ficar boa? Não pode ficar. E a gente está precisando do carro fumacê para passar na redondeza dos bairros todos. Dos bairros todos. Do Rio Grande do Norte, hein? Do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte. O repórter da boca do povo fica aqui agora. Principalmente nas quintas, no bairro Bom Pastor, no bairro Bom Pastor. Que as vales são todas cheias de tropas.